Você já teve medo de fotografar um bebê mais velho? Tanto medo que eu tive, que eu não fotografava. Eu fiquei muito tempo sem fotografar bebês mais velhos por medo. E o medo, ele tá relacionado a quase todas as nossas decisões. O que que acontece, assim? E também a falta de conhecimento. É, falta de conhecimento, falta de consciência, falta de uma série de coisas. E principalmente, porque quando a gente não fotografava os bebês mais velhos, eu já tinha conhecimento das características, eu já tinha estudado bastante sobre isso. Mas não tinha fotografado pra saber. É, então, só que aí o que acontece? O meu medo me paralisava. O meu medo, ele vinha com uma crença que me limitava. Era uma crença tão forte do tipo, não pode fazer. Não é nem não dá pra fazer, não é nem tente fazer, nem nada. Era não pode fazer bebês mais velhos. Não dá. 16 dias, não dá. E ainda dá de onde que eu tirei isso, será? 16 dias já é acompanhamento, não dá mais pra fazer newborn. Era pra fazer esse cabelo pessoal. É, mas talvez, é porque talvez no curso que eu fiz, eu aprendi que era até 15 dias. Então, a gente falou, você por falta de conhecimento, levou isso como uma verdade absoluta, acabou transformando isso numa crença limitante, falou, não, não pode, de jeito nenhum. Sabe, testa pra ver. Pula essa barreira, isso que tá te limitando, e vai lá, vamos testar. O máximo que pode acontecer é não dar certo, o bebê não dormir, não ter jeito de fotografar esse bebê. Mas ok, você tentou. A gente teve, inclusive, não faz muito tempo, um caso em que a mãe teve um problema sério. A bebê, quando ela entrou em contato comigo, já tava com 16 dias. Só que a mãe tava com um problema, ela tava com pedra na vesícula. E aí, ela falou assim, isso era, sei lá, uma segunda-feira, ela falou até quinta-feira, se a pedra não sair sozinha, não se deslocar sozinha, sair, sei lá, tem que fazer uma cirurgia. Então, o médico pediu pra esperar até quinta. E daí, como eu tô nessa, sem saber o que fazer, vamos esperar até quinta pra ver como vai ser. Falei, ok, vamos agendar, vamos deixar pré-agendado pra sexta, e na quinta você me conta o que que roubou, né? Que ela ia no médico de novo. Chegou na quinta, foi no médico, o médico pediu pra esperar até terça, porque ela falou, ela deslocou um pouco, e a gente pode esperar mais um pouquinho pra ver se ela continua o caminho e sai sozinha, se você consegue expelir sozinha. E aí, a gente esperou até terça, e quando chegou na terça, deu tudo certo, e aí, então, a gente marcou, não lembro se foi pra quarta ou pra outra quinta. Eu sei que quando a gente marcou de volta, a bebê já estava com 22 dias, já tinha muita cólica, já estava muito, a gente começou, e só que a mãe, ela, a gente já tinha feito o segundo, ela tinha três bebês, o segundo bebê a gente já tinha feito o newborn dele, então ela, quando a gente tinha conversado com ela na primeira ligação, e ela falou que talvez tivesse que esperar mais um pouco, ela falou, Bel, está tudo bem, você já me explicou direitinho, eu estou consciente de que talvez não dê pra fazer muita coisa, mas está tudo certo, mesmo assim, eu quero fazer, só que eu estou numa correria muito louca e muito preocupada com essa situação, porque isso também interferia na questão da amamentação da bebê, se ela tivesse que fazer cirurgia, uma série de coisas, então a preocupação dela estava em torno da situação, ela queria fotografar isso, só que não era uma prioridade naquela semana, naquela semana a prioridade era a saúde dela, e como que isso tudo ia acontecer em relação a ela e a bebê, então a gente respeitou, esperou, e quando teve a oportunidade de fazer, a gente fez, da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, que a gente faz com todos os outros bebês. O que a gente deixa bem claro para os pais é, pode ser que não tenha tanto posicionamento, sejam poses mais simples, seja o bebê mais enroladinho no wrap, ou seja, a gente vai fazendo de uma forma em que o bebê fique mais confortável, que seja melhor para ele, e sem perder a beleza do ensaio, porque mesmo quando a gente faz um posicionamento mais simples, quando tem que usar mesmo wrap, o ensaio pode ficar lindo, da mesma forma, ele só não vai ter uma variedade de posicionamentos, mas as composições, tudo que a gente vai fazer, pode ser tão incrível quanto de um bebezinho recém-nascido, que está lá no período ideal para ser fotografado, entre 5 e 12 dias que a gente faz lá, o ensaio é incrível, esse bebê mais velho também pode ter isso, a gente só precisa alinhar a expectativa dos pais, para não acontecer de eles virem, achar que, nossa, vou fazer pose do sapinho, vou fazer taco, vou fazer um monte de coisa e chega aqui, ah, mas só dá para fazer mais wrap, coisa mais simples com esse bebê. E a gente já fez com bebês mais velhos. Já, a gente já fez pose do sapinho com bebê de 30 dias. Com essa bebê, inclusive, de 22, com bebê de 30, que eu lembro. A gente só precisa alinhar a expectativa para não estar a expectativa dos pais super alta e na hora da sessão, sabe, deixar eles frustrados. Então, gente, olha só, o Dicas Newborn de hoje, nós falamos sobre fotografar bebês mais velhos. Eu expliquei por que eu não fotografava, em que momento essa chave mudou na nossa vida enquanto fotógrafas, a importância que isso teve tanto na minha fotografia quanto naquilo que eu pensava, né, de ser fotógrafa, de por que eu era uma fotógrafa, de fato. E eu comecei a perceber que o mais importante desse universo é a gente registrar esse momento. Então, o que você precisa entender sempre é dá para fotografar bebês mais velhos? Dá sim. Dá para fazer recém-nascidos com bebês mais velhos? Dá sim. Eu já vi gente... Fazer recém-nascido com bebês mais velhos ficou estranho. É, fazer foto de tipo estilo newborn com bebês mais velhos. A gente fotografou o Miguelzinho com três meses em saio de acompanhamento do Miguel, ele dormiu. Vamos colocar aqui umas fotos. Ele dormiu e eu fiz a pose de bundinha para cima. fiz coala com ele três meses de bebê. E era uma sessão na verdade de acompanhamento. Mas como ele dormiu? Ficou tranquilo? Só que a gente não ficou postando muito e dizendo que era de acompanhamento porque senão as pessoas podem achar que todo acompanhamento dá para fazer com seu newborn. E não dá com três meses. Ele foi um caso à parte. A gente fez meio que um estilo parecido com o newborn na produção. Eu já tinha separado aquela produção para fazer o acompanhamento, mas como você fotógrafo sabe, um bebê de três meses ele não faz muita coisa. Não posiciona e ao mesmo tempo ele não senta ainda. Então é um pouquinho mais, a gente precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para conseguir fazer render mais. E ele dormiu e falou ah, eu vou tentar e foi incrível. Então, assim, o que a gente tem que sempre esperar. A primeira coisa que você tem que fazer sempre quando vai fotografar um bebê, independente da idade dele, e quando eu converso com a mãe é sempre assim. Eu falo para ela das características gerais da fase. Aí eu falo não se apegue a isso. Porque o que eu preciso que você entenda é que independente da idade do bebê que eu fotografo, pode ser que dê mais certo ou que dê menos certo. não é nem essa palavra que eu uso, mas é o que eu falo assim. Pode ser que eu consiga fazer mais coisas ou menos coisas. Eu dependo única e exclusivamente do seu bebê. E não da característica geral da fase. Porque o que dependesse da gente é fazer tudo. Fazer, nossa, tentar um monte de coisa. Vira, dá uma vez. Todo mundo quer, não é? Você também quer. Eu aposto que você quer fazer tudo no ensaio. Chegando a hora a gente fica tipo ah, tá, ok. Tudo que a gente quer fazer mas vamos ver o que esse bebê deixa. E a gente vai tentando descobrir o que vai dar certo ali. Vai... traçando a nossa estratégia ao longo da sessão pra aquele bebê. E sabe o que é mais importante? Quando você começa a explicar pra mãe e gerenciar a expectativa dela automaticamente você tá gerenciando a sua. E aí fica mais fácil pra você também. Fica mais leve. Nós precisamos ser leves na hora de fotografar. E aí E aí E aí E aí